Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês e a família de vocês que me acompanha aqui no canal, tá bom? Então, gente, eu fiz a aula da decoração do espelho, certo? Só que eu fiz pétala demais e aí sobrou essa quantidade de pétala, certo? Eu tinha feito esse girassol aqui, ó, que eu coloquei lá no grupo e as meninas falaram bastante, gostaram muito, certo? Ele não tem vaso, ó, coloquei aqui, ó, um círculo e coloquei uma pedrinha dourada. Essa pedra aqui, gente, é uma pedra comum que aqui na minha região tem essas pedras assim perfeitas, toda lisinha, formato de sabonete. Aí eu compro a tinta dourada e pinto, certo? Então, eu fiz o quê? Fiz o círculo e botei ela dentro para poder ela segurar o peso do girassol, certo? Então, ela fica em pézinha sem precisar de uma base ou vaso, tá? Então, para ensinar uma técnica a vocês como diminuir a pétala, que aqui vocês dá para ver, ó, o tamanho dela gigantesca para o tamanho dessa, né? Então, se você quiser fazer um girassol grandão, como eu tenho aí já no canal, dela inteira desse jeito, certo? Procura aí que você vai ver o passo a passo como pintar, como frisar, tudo direitinho. A diferença do de lá é que o miolo é de EVA, esse miolo aqui é de resina, certo? Então, eu vou mostrar a vocês como eu faço para poder eu deixar ela menor, tá? Então, você vai fazer isso aqui, ó. Eu não vou cortar essa porque eu não ia fazer a aula, mas aí depois eu lembrei, já estava com tudo preparado. Aqui já está cortado para um girassol e aqui está preparado também para outro girassol das pétalas mais largas. Só que eu explicando aqui para vocês é tão fácil que vocês vão entender muito bem, tá? Olha, tem a primeira nevura aqui do meio, tá vendo? Então, eu vou cortar, eu vou contar, certo? A partir dessa, eu vou contar, uma, duas, três, aí eu vou descartar essa, tá vendo? Vou cortar nesse reguinho aqui, ó, certinho. Aí eu venho para a mesma pétala do meio e conto três com essa, uma, duas, três, descarto essa. Então, vai ficar aqui, ó, tirando essa do meio, vai ficar duas nevurasinhas de cada lado, tá vendo? Igual a essa, tá vendo, ó? Tirando essa do meio, tem duas, uma, duas, uma, duas. Então, você vai deixar uma pétala menor, vai ser um girassol menor, igualmente a esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, gente, para falar a verdade, ó, é isso mesmo. Tá vendo? Vai ser igual a esse, pequenininho, tipo, não pequeno, tão pequeno não, né? É maior do que o frisador normal que a gente usa de pétala única. Certo? Então, vai ficar desse jeito. Eu não vou cortar porque já está a quantidade certa. Se não, eu vou ter que frisar outro novamente, cortar e o calor aqui está terrível para a gente ligar a sanduicheira, tá, gente? E a minha sanduicheira é uma panela elétrica e ela é grande. Então, o calor aqui é absurdo, tá? Então, aqui já é uma flor e aqui é outra flor. Então, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, tá? Ó, isso aqui e a diferença do tamanho da largura da pétala, tá? Ó, a largura você vê grande diferença, né? Essa daqui é gigantesca, essa já é um pouco menor, tá? Porque a gente separando aqui, ó, a gente tira duas camadas para ficar desse tamanho. Então, aí fica a sua dica. Você quer um arranjo menor, você corta desse jeito aqui. Você pode fazer um arranjo de chão com uma grandona, né? Um girassol grande e outro girassol menorzinho. Você quer um girassol só todo de um tamanho só para a mesa, você faz desse jeito aqui, ó. Você recorta, né, contando com a do meio, uma, duas, três. Aqui você torna a contar uma, duas, três e separa e retira o que sobrar, certo? Então, o miolo é esse daqui, que é o de resina, certo? Eu colo ela todinha aqui por baixo, ó, ao contrário, certo? Ó, colo elas aqui, deixando um espacozinho para a gente vir com a outra intercalando, ó, certo? Você intercala certinho para ficar no meio certinho, ó. Coloca a cépala e aqui no meio, gente, ó. Esse meio aqui, ó, eu botei... Esse meio aqui, ó, eu coloquei cola, sabe, nesses pontinhos, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Coloquei umas gotinhas de cola em cada pontinha dessa e coloquei a areia amarela. Só que a areia não é totalmente amarela. Quando ela entra em contato com a cola, ela fica esse verde maçã, sabe? Então, eu peguei a tinta amarelo-ouro e dei esse contorno aqui pelas beiradas para ficar de duas cores, certo? O segredo é esse. Aliás, não é nem segredo, né, gente? Bem fácil. E a pedra, se você quiser colocar maior, se sua flor for maior, você for fazer desse tamanho aqui, ó. Você vai fazer o círculo maior e vai colar uma pedra ou colar... Essa daqui não está colada, ó. Tá vendo? Não está colada, só está encaixada aqui, ó. Eu só fiz o círculo do arame que encaixe ela certinha dentro. Mas se você quiser colar ela, você pode colar também, tá? Que fica perfeito. Então, eu vou fazer mais um girassolzinho daquele porque sobrou, tá? E essa pedra aqui, ó, eu ainda acho que ela ainda está leve para o peso do girassol, certo? Eu tenho pedra maior, eu vou pintar de dourado uma pedra maior para eu colocar aqui dentro, tá bom? E aí, essa daqui eu vou fazer um girassol maior, certo? E essa eu vou fazer um girassol do tamanho daquele dali, tá bom? Então, para vocês, não é segredo porque eu já tenho um passo a passo fazendo um girassol. Aliás, não com esse girassol, eu tenho aula aí no canal, tanto como esse girassol aqui, ó, girassol gigante, como outro tipo de flor, se não ser, girassol com ele também. E como eu tenho também, eu tenho um girassol feito à mão, sem frisador, certo? Eu acho que tem mais de um frisador, eu tenho mais de um girassol. Então, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho o girassol feito com o frisador improvisado com arame, tá? Que foi eu que criei, foi a primeira pessoa a colocar o girassol num canal feito com arame, certo? Que as meninas gostou bastante aí, compartilharam o que eu vi, muita gente compartilhando, muita gente comentando, certo? Então, tá aí no canal também, como fazer o frisador e tem como você fazer a flor. Você, com o frisador improvisado com arame, você tanto como faz o girassol, como você faz margarida, todas as flores que tem essa nevura aqui, você pode usar o mesmo frisador. Então, como vocês sabem, como vocês já viram eu armando, frisando, fazendo passo a passo direitinho do girassol com esse frisador. Então, eu não vou mostrar a vocês como eu faço esses, porque é a mesma coisa, só muda o tamanho. Então, eu vou fazer aqui, quando estiver pronto, eu mostro a foto aí pra vocês, ver como ficou, certo? Então, eu vou fazer todos assim, ó. Vou fazer eles todos desse jeito aqui, ó. Com a pedrinha pra ficar em pézinho assim, ó. Certo? Então, fica aí. E daqui a pouco eu trago a foto, faço um vídeo curto assim com eles todos prontinho pra vocês verem, viu? E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo. O que é isso?